O Vasco consegue ser eliminado para um time que é considerado pequeno, algo que não acontecia no campeonato que o Vasco disputa, que é o Carioca, desde 2006. Um time especialista em quebrar recordes, principalmente se for recorde negativo. Vamos lá pessoal, olha só, o time que entrou em campo hoje era este aqui. Na última partida eu tinha comentado bastante aqui no vídeo com vocês que primeiro o Vasco jogou mal e segundo ele tinha jogado mal porque aquela parada de usar três zagueiros já não estava mais funcionando. No começo do ano funcionou, foi legal, fez bons clássicos, tá ligado? Ganhou alguns inclusive, Iaiera Medel, Léo Pelé e o João Vítor. A parada parou de dar certo, só que foi mantida mesmo assim, um pouco de cabeça dura do Ramon Dias, sabe? Aquela parada de insistir no erro, sabe? Mas hoje ele vai e vendo o que todo mundo estava vendo, eu incluso, que tinha comentado para vocês, ele desmonta essa zaga com três zagueiros, agora ele coloca só dois, aumenta a quantidade de gente no meio de campo. E aí você pode pensar, pô, então tá tudo bem, né Josão? Aí ó, ele fez o que você queria? Meio que sim, mas meio que não. Por quê? Porque se você olhar aqui, ele coloca o camisa 21 praxedes de titular e o camisa 32 roxas. É insistir no erro. O Praxedes não jogou bola nem uma vez bem esse ano. Ano passado talvez ele tenha contribuído aqui e ali, é verdade. Mas este ano, o Praxedes, sinceramente, não sei como um dia foi craque da copinha. O Praxedes é um cara que, mano, ele parece ter tudo o que é preciso para jogar minimamente bem, mas ele não consegue jogar minimamente bem. É um jogador que, que beiro horroroso, ele mais uma vez é xingado pela torcida que estava no Maracanã, e aí o Maracanã foi palco de tumulto e polêmica, se seria lá ou não o jogo, mas a torcida do Vasco comparece em peso, inclusive, mais de 60 mil pessoas, se eu não me engano, e boa parte dessas 60 mil xingando o Praxedes, que o Ramon, que eu gosto muito do Ramon, não do Praxedes, o Ramon insiste em mantê-lo no time titular. Na verdade, nem mantê-lo, porque no último jogo ele não estava, mas insiste em tentar. Porque, assim, mano, se está dando errado, provavelmente vai continuar dando errado. O Ramon tenta, assim como ele tenta também aqui o Rojas, e é outro cara que não dá muito para entender. O Paulo Henrique, que foi substituído para dar espaço ao Rojas, é um cara que não é perfeito. Ele é um jogador que, às vezes, você vai ver sim, ele errando umas coisas meio grosseiras, sabe? Um erro meio tipo, nossa, meu Deus do céu, não sabe o básico do futebol. Mas, na mesma hora, o Paulo Henrique é um cara que ele corre pra caramba, que ele dá uns dribles do nada também. Da mesma forma que, surpreendentemente, ele erra como se fosse o pior jogador da história, ele dá uns dribles também que você fala, meu Deus do céu, que craque é esse aqui? Enfim, o Paulo Henrique perde vaga hoje, e aí, por um lado, a zaga de três zagueiros é desmontada, mas, por outro, a gente vem com paraxedes e Rojas, por quê? Não sei. E aí, que responda o Ramon Dias, que, novamente, gosto, ainda tem moral comigo, mas meio foda, né? Enfim, o jogo começa e não começa. Tá aqui o Payet, que tá de novo como ponta. O Payet, todo mundo enxerga ele como um camisa 10, aquele cara que era pra jogar mais centralizado. Todo mundo menos o Ramon Dias. Ano passado, o Payet não conseguiu, sabe, jogar bem. Ele fez dois gols que foram, inclusive, muito importantes, mas o futebol dele foi aparecer só esse ano. E aí, agora, quando ele não joga bem, o Vasco também não joga. No começo do ano, ele tava jogando muito bem, tava sendo muito elogiado, por mim, inclusive. Só que aí, eu, na mesma hora que eu elogiava, eu falava, pô, beleza, por um lado é muito bom o Payet estar jogando isso tudo, por outro lado, e quando ele não tiver. E agora a gente chegou nesse dia, do quando ele não tiver. A gente chegou num dia que o Payet tentou, 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 e errou praticamente que tudo. No final do jogo, provavelmente por cansaço, até passe fácil, ele tava errando. E aí, se não tem ele, não tem mais ninguém. O Paulinho Paula, que era um jogador que chegou desconhecido, mas que caiu nas graças da torcida, ele era um cara que ajudava muito nessa função de meio de campo, e ele se machucou. E aí, o Alexandre Matos, tendo dinheiro, assim como o Paulo Brax, ele faz uma primeira janela muito ruim. E aí, a primeira vez que você vai ver, eu relacionando um ao outro. Pra quem me acompanha aqui, viu que o cara que eu mais odiei ano passado foi de longe o Paulo Brax, e o Alexandre Matos, quando ele é anunciado no Vasco, ele é anunciado num tom de esperança. Eu acho que não tinha um outro nome melhor, sabe, pelo menos no papel, né, na ideia, no campo das ideias, do que o Alexandre Matos, é um cara que é vitorioso, que passou por times que fez bons trabalhos. Mas este primeiro trabalho dele no Vasco, e qual que é o primeiro trabalho que eu tô me referindo? Essa primeira janela é muito ruim. E a do Brax também foi. O Brax se corrigiu um pouco na segunda. Na segunda janela, o Paulo Brax traz o Medel, ele traz o Verrete, ele traz quem mais? Tem mais alguém que eu tô esquecendo. Medel, Verrete... Tem mais alguém. Durante o vídeo, eu tento lembrar, mas tem mais um aí que é com certeza titular, que eu... Enfim. Que ajuda, tá ligado? Jogadores que ficam aí de herança pro Vasco, jogadores que de fato são titulares e que mudaram o Vasco. Porém, a primeira dele é muito ruim. E aí, a gente vai falar mais daqui a pouco. Enfim, o Vasco começa jogando mal, lembrando que precisava vencer. Só que assim, precisar vencer pode parecer... Nossa, que difícil, né? Gente, quanto o Nova Iguaçu. Que aqui eu vou pontuar, e eu vou falar só uma vez e espero que valha pro vídeo todo. Todo respeito ao Nova Iguaçu, certo? Que trabalhou e jogou muito melhor do que o Vasco, com muito menos recurso. Dito isso, time pequeno. Certo? Todo respeito, mas eu tenho que tratar como time pequeno, Porque senão parece que eu tô passando pano pro meu time, que tomou a pavor do Nova Iguaçu. Que jogou pior na primeira e na segunda partida. O Fluminense ontem foi eliminado perante ao Flamengo? Perante ao Flamengo. O Vasco joga mal, tanto na ida quanto na volta, do Nova Iguaçu. O Campeonato Carioca não tem um time pequeno, um time que não é nenhum dos quatro, na final desde 2006. O Vasco consegue fazer isso voltar a acontecer. Enfim, no primeiro tempo, o que tem de positivo, entre muitas aspas, é um pseudo-pênalti que acontece aqui, que eu sinceramente não acho. Você pode achar, você pode não achar. Eu acho que não foi nada. Talvez um pouquinho mais aqui eu pediria pênalti, eu falaria que, pô, teve ali, não sei, alguma coisa, mas não. Não acho. Não acho que foi o caso. Inclusive, quem tá envolvido aqui é o Prachedes. Ai, ai, é muito pouco. Só tem isso no primeiro tempo. E se só tem isso, é sinal de que o Vasco não construiu. E aí é um dos principais pontos de crítica, pra mim, do Vasco até aqui. O Vasco cria muito pouco ataque. É um time pobríssimo na criação de jogo. Não finaliza, praticamente. E quando consegue finalizar, o que é raro, quando consegue, chuta pra fora na maioria das vezes. O que o Vasco teve no primeiro tempo foi um chute pra fora do Payet, e um que até acertou o gol, mas aí o goleiro fez uma boa defesa, do Galdamês. E se eu não me engano, foi isso. É muito pouco pra quem teve, sei lá, mais 100 milhões pra gastar, pra quem tem um elenco muito mais caro, pra quem você pega um jogador do elenco do Vasco, e você consegue pagar todos do Nova Iguaçu, é muito pouco. É muito pouco. Enfim, dando sequência, já termina assim o primeiro tempo. Até aqui, 0x0. O Vasco, neste momento, pelo menos, de ponto positivo, ele não tinha sofrido muito. E aí, eu ter que falar isso aqui, já mostra uma pequenez, porque eu tô comemorando que a gente não tomou a pavoro no primeiro tempo, sendo que a vantagem de 0x0 era do Nova Iguaçu. Então, assim, naturalmente, o Nova Iguaçu não tinha interesse de ficar atacando, porque o empate era dele. E aí, termina dessa forma, um 0x0. A gente, ontem, na outra semifinal do Carioca, tivemos também um 0x0, né? Só que lá, outro cenário, aqui é uma parada completamente diferente. Começa o segundo tempo. O Vasco faz uma pressão ali de 5, 10 minutos, que não resulta em finalizações. É uma pressão onde o Vasco fica mais próximo à área do Nova Iguaçu, mas é só isso, proximidade. Finalização que é bom, pouquíssimas. E aí, quando finalmente o Vasco consegue chegar num ataque que leva perigo, já mais próximo do fim do que do começo do segundo tempo, quando o Vasco finalmente consegue, ele toma um contra-ataque, que a zaga funciona de forma pavorosa, e aí, gol do Nova Iguaçu. E esse time de laranja está classificado para a final do Carioca, no lugar do Vasco. Vamos aqui. Está aqui o Bill, acho que é esse o nome dele, revelado no Flamengo, inclusive. O Vasco, como eu falei, aos 29, um pouquinho antes, 27 ali, mais ou menos, ele finalmente consegue chegar com um certo perigo. Era a primeira vez que, assim, pelo menos no segundo tempo, que o goleiro tinha que trabalhar um pouco. E aí, o goleiro defende, ele vai, joga meio que num contra-ataque, e a recomposição do Vasco é pavorosa. É pavorosa. Mas parece time que está morto dentro de campo. Só que, gente, ainda estava em 29 minutos. Beleza que tem o calor do Rio de Janeiro, que parece que a sensação térmica é isso e aquilo, que não sei o quê. Beleza. Mas os dois times estavam no calor. Toca o interfone aqui. Tomara que seja a morte para me levar. Enfim, o Bill faz o gol aqui, e o Vasco, que não bastava o empate, agora está perdendo a partida. É preocupante, não só para hoje, mas para o resto do ano. E agora, parabéns ao Nova Iguaçu, vamos falar ainda mais de Vasco, porque a coisa aqui se complica. Derrota, o time não consegue nem empatar o jogo, e aí é aquilo. Acabou o Campeonato Carioca. Acabou o problema para o Vasco? Não, não acabou. Por quê? Porque o ano está só começando. E o começo de ano do Vasco é quase tão ruim quanto o do ano passado. Por quê? Porque ano passado a gente não chegou nessa fase, mas beleza. Só que caiu cedo na Copa do Brasil. Este ano só não caiu cedo na Copa do Brasil, por sorte. Então o Vasco, além de estar mal no Campeonato Carioca, onde fez alguns bons clássicos, e só isso, ele também está mal na Copa do Brasil, onde ele só está vivo por sorte. Vamos torcer para existir um crescimento daqui até o resto do ano, e talvez o Vasco brigar realmente pela Copa do Brasil. Mas para isso acontecer, como eu disse, precisa de um crescimento. Por quê? Porque o time jogou mal contra o Marcílio Dias, e também jogou mal contra o Água Santa. Contra o Água Santa, especialmente, passou mais no sufoco. Passou mais na sorte do que no juízo. Mais na sorte do que no mérito e no merecimento. E aí agora, a sorte não ajudou. E quando a sorte não ajuda o Vasco esse ano, o Vasco é eliminado do Campeonato Carioca. Eu tenho que pontuar aqui os erros do Ramon Dias, que ocorreram. Essa parada do Pae nunca ser um Ramisa 10 me comoda um pouco, mas isso não é de hoje. Agora, ficar tentando o Prachetes, ficar tentando o Rojas, é um negócio que não faz sentido. Novamente, apesar dos erros, eu ainda acho que ele tem um mérito. Agora, a gente tem que falar um pouquinho também de Alexandre Matos. Cadê as contratações de peso, paizão? Não é nem contratação de peso, é contratação útil. Porque, olha só, aqui a gente tem uma lista, vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Eita merda, cadê? Aqui, olha só. Olha o que o Vasco trouxe até agora esse ano. O Adison, que hoje passou completamente batido. Será que vai ajudar no decorrer do ano? Não sei. Mas, enfim, vai vendo. Olha onde que o Vasco gastou dinheiro. Adison, talvez ajude. Por enquanto, não é uma certeza. Mas já custou 25 milhões sem ser certeza. Enfim, Adison, David, o DVD, que talvez ajude. Mas, a grosso modo, o futebol dele é ruim. E eu vou falar só isso. Talvez, para entrar no segundo tempo, pode ser um jogador que ajuda. Então, ele é um cara para compor elenco. O problema é que a maioria das contratações que foram feitas para o Vasco é para compor elenco. O Vasco tem o elenco mais composto do Brasil. E o problema é que, assim, ah, mas tem muita gente no banco. E cadê os titulares? É igual eu falei. Ano passado, na segunda janela do Brax, o Paulinho Paula é outro cara que eu estava querendo lembrar. Ele trouxe o próprio Paulinho, que foi um acerto. Ele trouxe Verrete, ele trouxe Medel. Esses caras são titulares, com certeza. O Paulinho só não é titular agora por motivos óbvios de lesão. Agora, o David serve para ser titular? Ou se a gente depender dele para titular, a gente está na merda? Enfim, duas contratações já duvidosas. E aí tem o zagueiro João Vitor, 40 milhões de reais. Talvez seja essa a mais empolgante do Vasco. Talvez o João Vitor seja o cara que mais tem cara de ser titular ao decorrer do ano. E aí, complicado, né? Não que ele seja ruim, parece ser um bom zagueiro, mas parece a palavra certa, porque não dá para ter certeza, faz umas cagadinhas a hora ou outra também. Enfim, Praxedes, porque já estava no Vasco ano passado, mas ele meio que renovou esse ano. Então, Praxedes meio que é um cara que foi negociado agora. Que jogador bom. O Paulo Henrique, a mesma coisa, só que o Paulo Henrique eu acho um acerto, já estava aqui, bom. Robert Rojas, até agora, não mostrou o que veio, compor elenco. Pablo Galdamês. O Galdamês tem ajudado, mas hoje, muito pouco. Teve chute no primeiro tempo, e só. E aí, aquilo, cara, é muito jogador, que assim, compõe elenco, mas meio que não resolve. Só para terminar aqui, o que ele é goleiro reserva, e o Esforça, esse sim, assim, já me parece ser bem melhor do que o Praxedes, o que não é muito difícil, e também melhor do que o Zé Gabriel, já, hoje, ele já é. Enfim, a parada é o seguinte, rapaziada, deixa eu até tirar essa imagem aqui, vamos deixar aqui com a foto do País, que é melhor. O Vasco é um time que chega neste momento, onde agora só tem a Copa do Brasil, e o Brasileirão acabou o estadual, e parece que o Vasco está pior do que terminou ano passado. Parece que é um time que está cheio de remendo, é um time que claramente falta peças, é um time que não tem o meio campo funcionando, pelo menos não por enquanto, isso está datado no dia de hoje. Vamos ver o que acontece, mas falta, falta gente para jogar. O Cleiton, que também não foi citado aqui, aquele Vitor Luiz, zagueiro, zagueiro não, lateral reserva, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, é pra lá de decepcionante, e muito preocupante, pelo Carioca, pela Copa do Brasil, que ainda estamos vivos, mas estamos vivos na base do Graças a Deus. Enfim, eu termino este vídeo por aqui, se você queria gritaria, não é o caso, eu também não vou ficar forçando personagem aqui, tá ligado? Hoje, a derrota me deixa triste e com raiva, mas é uma raiva que é mais, sabe, o que mais aparenta externamente aqui, é a tristeza e a decepção, com a pobreza de criação de ataque do Vasco. A gente toma um gol no lance bizonho, mas a falta de capacidade de atacar o Nova Iguaçu, desanima qualquer um. Vamos torcer para não brigar contra a Série B de novo. Muito obrigado por assistir. E se você discorda de alguma coisa de mim, comenta aí. Valeu, pessoal.